Em um jogo emocionante, o Manchester City venceu o Queen's Park Rangers e saiu da fila de 44 anos sem o título inglês. Zabaleta fez City 1x0. O time visitante virou com gols de Cicê e Mec. Mas já nos acréscimos, o Bosnian Seco e o Argentino Agüero deram a vitória e o título ao City. Foi no sufoco! O Borussia Dortmund goleou o Bayern de Munique e conquistou a Copa da Alemanha. Kagawa abriu o placar, mas Robben deixou tudo igual. Rúmeus e Lewandowski fizeram 3x1 para o Borussia. Lewandowski marcou o quarto gol. Ribery chegou a descontar para o Bayern, mas Lewandowski fez o quinto do Borussia, o terceiro dele no jogo, e garantiu a festa amarela. Está aí, o Bayern acho que está mais preocupado com o jogo que ele vai ter que fazer sábado que vem, dia 19, decidindo com o Chelsea a Champions League. Jogo que o Centerplex, nosso parceiro, vai transmitir ao vivo em 3D, sábado que vem, dia 19 de maio, às 3, 3 e meia da tarde. Se você quiser, corre para garantir. É uma sala só. São 250, 300 lugares que tem para você poder assistir esse super jogo de decisão da Champions League. E o outro jogo, Felipe, eu assisti, estava comentando aqui com o Fred, que também assistiu, não sei se o Dima viu. O jogo que decidiu o título, que estava empatado, Manchester United e Manchester City. E esse jogo contra o Queen's Park começou ganhando o City, levou a virada de 2x1 e aos 47 foi fazer o gol de empate, aos 49 o gol da vitória. Loucura, 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 depois de 40 anos, 44, sei lá, 44, ser campeão inglês no 20º aniversário da Premier League. Muito, muito bom o jogo, uma partida disputadíssima. E fica aquela tensão, que o Manchester United estava batendo o Sunderland, bateu por 1x0. 1x0 e terminou 3 minutos antes o jogo. E quando o Mac fez o segundo gol, o gol da virada do Manchester City, a torcida do Manchester United ficou empolvorosa, começou a cantar, comemorou. Assim como a do City, ficou triste, você via o pessoal chorando. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Manchester City perdia o jogo. E aí, em 3, 4 minutos, conseguiu virar a partida. Mas estava um defesa contra ataque, né? Eles estavam em cima o tempo inteiro. Sim, o Barton foi expulso no segundo tempo, né? Deu uma cotovelada no Teves e ainda agrediu o Agüero antes de sair de campo. Isso prejudicou muito o Queens, porque é um time já fragilizado, né? E o Queens Park Rangers escapou do rebaixamento. E o Arsenal conseguiu a vaga na Champions League para o ano que vem. E o Chelsea só tem uma chance. Venceu o Bayern de Munique em Munique. Tem telespectador na linha. Boa noite! Alô, boa noite! Alô, tudo bem? Tudo bem, boa noite! Tá ouvindo? Tô ouvindo! Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Edivaldo, falo aqui do Benfica. Edivaldo do Benfica, um abraço pra você, Edivaldo. Todo mundo do Benfica. E aí, você torce pra que time, Edivaldo? Alvinegro desde que fui gerado. Alvinegro desde que foi gerado. É isso aí, Edivaldo. Quer fazer uma pergunta aqui pro Fred Gomes, pro Dimas Filgueira, Felipe Málaga? Primeiramente, parabenizar pelo programa, a equipe do Esporte União. Obrigado. Segundo, falar pro Dimas que eu sou um grande fã dele. Somos? Somos, isso. E eu sou número um de carteirinha. Com certeza ele não vai lembrar de mim, mas eu fui atleta dele nas categorias de base. Mas muito tempo atrás, 20 anos atrás, aproximadamente. O Dimas deve ter treinado por outras pessoas. Hoje você joga no máster, né Edivaldo? Estou bem pertinho. Em terceiro, gostaria de ter a oportunidade de fugir um pouco do foco do futebol. Eu sou um desportista, nós todos somos desportistas. E eu queria ter a oportunidade de expressar a minha indignação, certo? Não de forma geral, mas com alguns elementos da Polícia Militar do Ceará. Outros veículos de comunicação elogiaram bastante o trabalho da polícia. Lógico que em muitos momentos eles estão ali pra fazer a segurança e eles cumprem com o objetivo deles. Sendo que aquele episódio que aconteceu nas ruas de trás da Praça da Gentilândia e alguns outros que eu vi, que eu não vou estar expressando aqui, até porque não tenho tempo. Isso, nem nós. Seja breve, por favor. Aquele episódio lá simplesmente foi um fato de planejamento da Polícia Militar que não fez um cordão de isolamento por dentro do Benfica. Certo? E parabéns pelo programa. E mais uma vez, o Dimas Figueiras, meu abraço e meus parabéns. Tudo de bom. Valeu. Obrigado. Obrigado, né, Dimas? Obrigado. Eu acho que o que ele falou é a pura verdade. Eu acho que não houve um planejamento, porque não sei se vocês viram o Barra Pesada hoje, passou uma hora só de confusão porque mandaram a torcida do Ceará ir pra um lado e acabou a do Fortaleza também indo pelo mesmo lado. Então foi um erro de planejamento pra orientar a torcida. E isso depõe contra o nosso futebol. Isso é uma coisa importante. E nós temos, daqui a pouco, nós temos a Copa aqui sendo feita aqui e não temos estrutura pra... com o jogo de uma Copa, né? É. Na verdade... É uma pena que um jogo dessa importância, um jogo dessa magnitude... E em pleno século XXI a gente ainda lute contra esse tipo de situação, com torcedores brigando nas ruas, como se a partida fosse uma guerra. E que não é isso. A gente prega pela rivalidade, mas dentro de campo. E é inadmissível que coisas... E a brincadeira fora, né? E a brincadeira, essa coisa da rivalidade, de tirar sarro do outro, é normal. Mas é inadmissível que coisas desse tipo ainda aconteçam. Eu moro nas proximidades do PV e eu fiquei horrorizado, não pude sair de casa. Quer dizer, é triste você ter que ficar trancado dentro de casa, vendo a marginalidade passar. Eu só queria... não tenho procuração de ninguém pra defender ninguém, só que eu queria fazer só rapidamente também, fazer um parênteses. A gente tem um agravante que, por conta da Copa do Mundo, o principal palco, que é o Castelão, e que tem mais vias de acesso, uma estrutura maior, tá em obras e não pôde abrigar uma final. O PV foi construído originalmente em 1940, então é um estádio bem antigo, e num bairro que naquela época não existia torcida organizada, não existia... a população era bem menor, tem toda essa característica. Também vale a pena ressaltar que a polícia acho que fez um planejamento, veio aqui no programa na sexta-feira mostrar, e aí eram corredores diferentes, mas aí alguma coisa deve ter acontecido de errado e eles não souberam... E foi dito por eles mesmos que a torcida do Ceará, que nessa hora estava num local, e a do Fortaleza foi pra esse local que não era deles. Pronto, então eu acho que existe esse tipo de falta de educação até, do pessoal buscar o confronto, não entendo porquê, tá certo? Mas a expectativa é de que possa sempre aprender com os erros e melhorar, né? Eu acho que a polícia vai ter que sempre buscar, porque, como você falou, a marginalidade está sempre inventando um jeito de dar a volta. Então a polícia também vai ter que sempre buscar um jeito de dar a volta, espero que não tenha acontecido maiores danos, que isso não estrague a festa. Diva, tem mais telespectador na linha? Vamos falar com o telespectador. Boa noite! Boa noite! Com quem eu falo? Com o Raul. Raul? Isso, Maraponga. Raul da Maraponga, abraço pra você. Raul, todo mundo aí da Maraponga. Torce que time, Raul? Terá é forte gol. Hoje só tá dando vozão, né? Aqui tá 3x0 por enquanto de goleado. Cadê o torcedor do Leão aqui pra fazer alguma queixa? Fala, Raul. Cara, é o seguinte, é que eu quero parabenizar o Tires do Cearense, todos que não falam sobre esse título, mas é o seguinte, a gente não tá falando sobre o processo que o cara fez, a questão de não receber o troféu. Muito bem observado, Raul. Exatamente. Obrigado pela tua participação. Vamos aqui ver se o Dimas... Eu quero só fazer o que o Dimas acha dessa obrigação. Obrigado pela participação. Dimas, você entendeu, né? Eu não sei qual foi o motivo do Ceará não ter recebido, nem dos jogadores ter se apresentado lá, mas eu tenho certeza, pelas pessoas que eu conheço, que é o nosso presidente, o Evandro, o nosso diretor de futebol, também o... Robson de Castro. Robson de Castro. Eu tenho certeza que eles devem ter um motivo, um motivo forte, porque, entendeu, por não ter ido lá receber a taça. Agora... E só eles poderiam dizer qual é esse motivo, que eu não soube no momento. Mas, Dimas, aí eu vou te fazer a pergunta. Porque a gente chegou a ouvir falar, aí é boato, porque eu não ouvi da boca nem do Robson, nem do Evandro, que são, em teoria, os comandantes, né? Não comandantes do futebol, mas os comandantes do clube, da parte institucional, e até do futebol, no sentido de contratar o PC, contratar os jogadores, para que eles, no caso você também, para que vocês possam conduzir o Ceará às vitórias. Mas, é, romper com a federação, não é... Cusito muito. Não é... Não ir buscar a taça. Romper com a federação é falar, vou jogar o Campeonato Gaúcho, vou jogar a Série B, porque é organizada pela CBF, não tem nada a ver com vocês aqui. Vou mandar os jogos do Carlos Alencar Pinto, porque não vou usar um estádio que não seja o meu. Isso é romper com a federação. É... Não buscar a taça... Parece aquela... Não foi só não buscar a taça. Nem os jogadores foram lá receber as medalhas. Entendeu? Então, foi muito forte. Todo mundo sentiu. Tem que saber o que houve, né? Todo mundo sentiu, mas eu tenho certeza que o Ceará tem os motivos deles. E o Fortaleza também não foi, parece, né? Não sei. O Fortaleza já tinha brigado antes, já. Já tinha brigado antes. O Fortaleza também receberia uma taça de vice-campeão e também... Não, não... Não quis. Não quis a taça. Tá certo. O Sport União recebe as duas de bom grado, sem problema. A gente expõe no Museu do Sport União, que ainda vai ser criado. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar aqui os gols da partida e depois a gente vai ter os melhores momentos para a gente discutir. Mas o pessoal gosta de ver gol, né? A emoção do gol. Vamos lá. Obrigado.